Cheguei, riquezas da minha vida, tudo bom com vocês? Filó da Série da Terra. Olha só, antes de te passar essa receita incrível para suas madeixas, olha como estão as madeixas aqui da Filó. Estão com brilho, bem macio, bem hidratado, olha só, lisinho, não é verdade? E eu vou dividir hoje essa receita com vocês. Mas olha só, preste atenção no que eu tenho para te dizer. Tem que partir de quem? Hã? Parou? Pensou? De você. Por que você está esperando pelos outros aí? Os outros tomarem atitude, os outros darem o primeiro passo. Por quê? Não é assim. Tem que partir de você. Quando chegar ao topo, quando alcançar o sucesso, quem que irá alcançar? Não é você que quer o sucesso? Não é você que quer chegar ao topo? Não é você que quer a vitória? Então tem que partir de você. Você precisa buscá-la. Ela é sua. Filó, docer da terra. É isso mesmo. Olha só, já deixa um gostei, já se inscreva no canal, já ative o sininho, porque eu vou te contar uma coisa, hein? Hum, a receita está potentíssima. Mas quando você se inscrever e ativar o sininho, você já lembre de clicar em receber todas as notificações. Só assim você não irá perder o meu vídeo de jeito nenhum. Comar, compadre, mas o cabelo está nas últimas. Está não. Tu que pensou que estava nas últimas, porque essa receita é maravilhosa. É uma mistura muito potente. Você aí que está sofrendo com o cabelo quebrado, com o cabelo poroso, com o cabelo opaco, sem brilho, com pontas fris, com pontas quebradas. Você sofreu corte químico, o cabelo está emborrachado. Essa receita irá te ajudar por demais, demais da conta, viste? Olha só, e é super fácil, super fácil mesmo de fazer. Olha aqui, eu tenho aqui duas colheres de sopa de uma máscara capilar. A máscara é da sua preferência, que você tiver aí em casa e que o seu cabelo goste muito. Então você vai colocar duas colheres de sopa em uma vasilhinha de uma máscara capilar, certo? Nós vamos usar aqui a glicerina líquida, que é incrível para ajudar a restaurar o seu cabelo. Eu vou usar aqui, ó, uma colher de sopa da glicerina líquida, certo? Coloquei aqui, ó, uma colher de sopa da glicerina líquida. Nós iremos usar também uma colher de sopa do açúcar. O açúcar faz uma esfoliação no seu couro cabeludo, mandando embora aí, ajuda a mandar embora até as caspas. Fazendo uma limpeza no seu couro cabeludo. Olha só, aí você vai colocar uma colher de sopa do açúcar. Tem muitas pessoas que falam assim, Filó, o açúcar afina o cabelo? Não, isso aí é mito. O açúcar ajuda a dar brilho, faz uma desintoxicação no seu couro cabeludo. Ajuda também aí a assentar os fios, deixando o seu cabelo maravilhoso. Vamos dar uma recapitulada? Coloquei aqui duas colheres de sopa de uma máscara capilar, coloquei uma colher de sopa da glicerina líquida, coloquei aqui uma colher de sopa do açúcar. Agora nós iremos colocar uma colher de sopa do amido de milho. É isso mesmo, a maisena, ó. Muita gente conhece só por maisena. Amido de milho, uma colher de sopa não importa a marca. Coloquei aqui, certo, o amido de milho. Agora você vai mexer, certo, vai misturar bem, bem o amido de milho no creme, certo, na glicerina. E aí o que você deve fazer? Misturou bem? Deixa eu já te mostrar aqui, ó, como ficou. Fica assim, olha que coisa mais linda, ela tinha de graça. Lave o seu cabelo com shampoo por duas vezes, certo? Passe essa mistura enluvando, mexa por mexa, coloque uma touca e aguarde aí cerca de 30 minutos. Depois você vai enxaguar, condicionar os fios e finalizar como você tem costume. Com secador ou sem, com chapinho ou sem, seu cabelo ficará dos deuses. Olha só, esse alisamento natural que tem uma hidratação profunda, você vai fazer aí de uma a duas vezes na semana. Não tem como não recuperar o cabelo que está emborrachado, danificado, que tu achou que estava nas últimas. É realmente incrível essa receita. Olha só, preste atenção, não me segue no Instagram, está perdendo coisas de filó oficial. Coisas de filó oficial no TikTok, também já cheguei coisas de filó oficial. Não se esqueça de me dizer aqui nos comentários, não, tu tem me assistido. E se é do país, como se diz, é do meu país, é do Brasil, é de qual estado, qual cidade. Não esqueça também, por favor, de compartilhar no seu Facebook e também aí nos seus grupos de WhatsApp. É tão bom a gente ajudar as pessoas, né? E tem tanta gente aí sofrendo com corte químico, com cabelo que não cresce, com cabelo desidratado. Afinal, cabelo é igual uma plantinha. Precisa ser cuidado desde a raiz. Não se esqueça disso, ó, um beijo da filó pra vocês. Ah, quer um abraço? Deixa eu dar um sentiu aí. Eu amo ser guimar, mas guimar, mas guimar. O mato com o pai, bota mais um pouquinho de mato da conta. Um beijo bem gostoso da filó. Bye!